E aí galerinha beleza já tem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boa galera dessa vez eu tô trazendo aqui uma notícia do Minecraft PE aí que vai vir na 0.14 Sim galera como vocês estão vendo aí no título o bloco de slime foi confirmado para a versão 0.14 tá E também os pistões já foram confirmados então o pistão e bloco de slime vai ficar muito louco E vocês sabem dá para fazer várias coisas tá Aí na tela vocês estão vendo uma imagem tá que o Thomas postou lá no Twitter falando que tinha adicionado e tal Você tava adicionando o bloco de slime e foi confirmado ele já terminou de adicionar e tudo depois ele postou falando tá e tá aí o bloco de slime para vocês Beleza então essa foi uma notícia rápida Só para informar que vai foi adicionado o bloco de slime na 0.14 Beleza galera então pessoal deixa seu like aí se inscreve no canal se você não for inscrito compartilha nas redes sociais e segue no meu Twitter e Instagram no meu Facebook e já se chama lá no Snapchat e falou